Sim, sim. Então, com base nisso que você acabou de falar para a gente, qual o tipo de Estado hoje, se a gente fosse resumir o que o Brasil representa? O Brasil representa o quê? O imperialismo? Está atrasado, igual a Bolívia? É feudal? É sistema feudal? Então, como o Brasil é hoje, né? Ele é, óbvio, uma colônia de exploração, né? Todo mundo explora o território brasileiro, até o rei da Noruega estava aqui. Então, pô, aqui chega a ser bizarro, chega a ser bizarro, né? Mas tem países que eram colônias de exploração, que eram mais pobres que o Brasil há 100 anos atrás e hoje são mais ricas que a Suíça. Macau, Hong Kong, Singapura tem mais milionários per capita do que a Suíça, porra. Eram palafitas, né? Palafita é um negócio pior que favela. Palafita é quando o cara mora em cima do esgoto, não é isso? Eles eram... A maioria das pessoas de Singapur e Hong Kong há 100 anos atrás moravam em palafita, bebiam água do esgoto ou de cagava. É pior do que você morar na favela, não é isso ou não? Esses lugares hoje são mais ricas que a Suíça, porra. É isso. Não interessa o passado como o passado interessa menos do que o presente e o futuro. Se tiver instituições, se chegar um cara como chegou em Hong Kong, como chegou lá em Singapura, diz, olha, agora não vale a pena ser vagabundo. Quem quiser insistir nisso vai se fuder. Pronto, El Salvador. Você tá acompanhando o que o Bukele fez lá? Tô, tô, tô. Era uma merda. É um país três vezes... El Salvador é um país muito mais pobre que o Brasil. Se eles mantiverem a política de lei e ordem, de tolerância zero com vagabundo, vai ser um país três vezes mais rico que o Brasil em 10 anos, não é isso? Potência. E eu não digo nem 10 anos, nem 10 anos, porque em 5 anos ele já muda muita coisa. Em 1 ele já mudou, em meses. Em meses ele já mudou. Não, em 100 dias o cara botou 1% da população na cadeia. Isso seria no Brasil, meter 2.2 milhões de pessoas na cadeia, não é isso? Puta merda, né? Em falar nisso, eu vi as suas entrevistas, eu acompanhei quase todas, e você fala que tem uma fala só que você fala que Bolsonaro foi o cara mais feminista, o presidente mais... A alta legislativa dele foi a mais pro feminismo, né? Ele, além de indicar várias feministas, como aquela da Mars, não sei o que lá e tal, ele apoiou leis feministas. Inclusive a lei lá que você... como é? Violência psicológica contra a mulher. Eu não sei se você é mulher, se você é homem. Você hoje em dia pode ser mulher barbada. Eu dou um grito em você e eu vou pra cadeia. E não é pequeno potencial ofensivo não, me foda. Você não pode ser mulher? Como é que eu sei se você é homem? Você não vai no cartório lá e muda de sexo agora ou não? É, exatamente. Eu posso falar pra você que eu me senti ofendido do que você acabou de falar pra mim. Não, você não precisa dizer nada. Basta você comer a mulher e não casar com ela. Ela esperava casar com você. Se fodeu, não é isso ou não? Você me violentou psicologicamente. Eu achei que depois da foda você me deu uma joia e não deu. Caraca, cara. E você já falou por causa disso? Violência psicológica não é... não é isso? Uma porra aberta. Não existe definição disso, né? Hein? Não, não existe. Agora, Lula aprovou essa semana. Lula aprovou essa semana agora uma lei que garante pensão pra filho de mulher que comer feminicídio, não é isso? Caraca, é mesmo? O cara paga pensão pra feminicídio. Acho que é, né? Mas é o estímulo do cara matar a esposa. Pronto, ele vai assumir que matou e o filho vai ter mais uma pensão, não é isso? Caraca, meu irmão. Ou seja, eles estão dando corda pras mulheres pra depois puxar, né? A mulher tá... a mulher, ela tá sendo explorada em todos os sentidos e ela nem percebe, né? Aqui na Bahia, aqui na Bahia, na minha época, a diferença do TAF era de 10%. Esse último edital foi de mais de 30%, véi. A diferença? A maioria... a diferença entre homem e mulher... Se o cargo é o mesmo, é a mesma atribuição, o mesmo salário, o TAF não tinha que ser igual? Tinha. O concurso público serve pra fazer caridade? Então não precisa ter prova, porra. A gente vai dar o que precisa mais, não é isso ou não? Hein? Essa porra não é eficiência? Não é moralidade? É moral você fazer um teste que a mulher tem que correr pra fazer uma porra 10 vezes mais fácil que o homem? Que porra é essa? Hoje em dia o cara tem pênis, se declara a mulher e faz o TAF e mangue, não é isso? Hein? É, o caso daquele... Que desgraça é essa? Desmoralização? Desmoralizou a polícia, não é isso ou não? Hein? Desmoralizou... Não, já vem desmoralizando não só a polícia. Ó, por exemplo, você leu a pauta que o governo puxou de que ele queria acabar com os batalhões operacionais, o Tonelheiro, o Copesco, você ouviu essa informação? Sim, ele vai fazer o quê? Na hora que o interesse político dele foi entrar e botar bafo dele, ele vai mandar quem? Ele vai mandar a guarda bolivariana dele, o segurança comissionado dele? Ele vai mandar quem? É, mas aí é que tá a questão. Ele não precisa... Se ele quer acabar, ele não precisa acabar, é só ir e utilizar o batalhão, pô. É uma estratégia que eles podem utilizar. Pois é, ele fica botando só caras que não são operacionais, que não tem nenhuma vocação de polícia, pra ficar mamando lá. Exatamente, desmoralizar a polícia, exatamente. É, exatamente. Então, pô, o cara acaba fazendo... Acaba puxando, né, o que ele realmente quer, induzindo a galera... Mas a criminalidade no Brasil vai diminuir, eu acho que vai diminuir umas 10 vezes nos próximos 20 anos, comando. Por quê? Eu acho que a criminalidade no Brasil vai reduzir brutalmente, por causa da demografia e do Big Brother. não tendo mais dinheiro físico, não tendo mais... As coisas físicas estão perdendo valor. O celular era uma coisa caríssima há 10 anos atrás. Hoje em dia, o cara nem quer roubar mais celular, não é isso? É. Se não com a Apple, né? Se não com o top, com o celular fudido, o cara joga no chão e ainda te chama de... Como é que você me dá uma desgraça dessa, seu merda, não é isso ou não? Hein? Não é iPhone, não? Pô, é Samsung, tá de sacanagem, joga fora. Que desgraça, essa merda aqui. Mas explica pra gente um pouquinho... Antes de você explicar, deixa eu falar pra galera aqui, ó. Galera, vocês que querem colocar perguntas aí, hoje a gente vai responder somente as perguntas que estiverem no Superchat. Então, caprichem bastante no Superchat aí, beleza? Que a gente vai responder vocês, valeu? Então, pô, eu não peguei o bizu aí que o Renatão deu pra mim aí de colocar... De colocar lá no... Wallet... Como é que é o nome? Wallet... Tem vários serviços, tem vários serviços. Uma das wallets mais fáceis, mais intuitivas que tem, chama Wallet of Satoshi. Mas tem um serviço pago que chama BIPA, que você bota lá a sua BIPA, seu nome da BIPA, pode ser o nome que você quiser. Ghost Comedor 69, sei lá, 24. Aí você vai dizer, olha, minha BIPA tag é essa, aí você bota aqui, aparece... E o cara pode mandar um dinheirinho com uma pergunta, isso. É, isso é isso aí que o garoto colocou. Então, caprichem nas perguntas aí, valeu, galera. Voltando à pauta, Renatão, fala um pouco pra gente, né, sobre... Eu até anotei uma perguntinha aqui. Ah, não, antes de eu falar o que a gente estava falando, cara. Esqueci o que a gente estava falando. A gente estava falando aqui do governo. Da criminalidade, por que eu acho que a criminalidade deve diminuir? Tem três fatores. O primeiro é demografia. Se você comparar quantos filhos você e seus irmãos têm, quantos irmãos seus pais tinham e seus avós tinham, você vai ver que as pessoas estão parando de reproduzir, né? E a população do Brasil vai começar a diminuir e se envelhecer de maneira exponencial. Um país, todos os países que têm muito jovem têm muito crime, e muito idoso menos crime, né? Isso é coisa lógica, não é isso ou não? É, e com isso o INSS também quebra, né? Então vem numa escala, né? Vem numa escala. A criminalidade vai... Não, o INSS nunca vai quebrar oficialmente. Ele vai pagar um montão de reais, só que não vai valer nada, não é isso? Não, mas se ele não vai pagar em moeda, ele vai pagar em... Vai! Vai pagar em crédito, lá em Pix. Vai receber um Pix lá de 50 milhões de reais, que vai valer, tipo, porra, uma grama de, tipo, em prata, não é isso? O sistema... Por exemplo, a Venezuela, que é um país que quebrou já. O Líbano, o Sri Lanka, que são países que quebraram. Eles continuam pagando todo mundo, só que uma moeda que eles imprimem infinito, que ninguém quer pra nada, não é isso? Não tem um Bolívar lá da Venezuela, que não sei quantos milhões de Bolívar é um real? Ele vai lhe dar 50 milhões de Bolívar, que é um real, não é isso? Aí tome seu salário aí, não é isso? Hein? É, na Venezuela é exatamente isso, né? Aí ele vai dizer, não, não quebrou, a gente tá pagando. Só que vai pagar uma porra que não vale nada, não é isso ou não? Mas explica pra gente, explica um pouco pra gente essa metodologia do porquê que o lastro do dinheiro, ele tá se desvalorizando assim. Por que que o governo chega a esse ponto? Desde 71, teve um cara chamado Richard Nixon, que era um presidente americano, que teve muito gasto por causa da guerra do Vietnã, e ele resolveu que... E como as outras moedas, a maioria das eram lastreadas no dólar, sistematicamente, todas as moedas de governo no mundo deixaram de ter lastro, não tem lastro nenhum. Não tem limite da emissão de moeda, eles imprimem essa merda aí exponencialmente. E como o governo é um devedor de moeda, ele quer que essa porra valha cada vez menos, né? E os otários que mantêm saldo em real da conta aí, CDB, título do tesouro, essas coisas, é que mantém o valor da moeda, não existe lastro nenhum. O real é uma moeda fiduciária que os caras imprimem sem limite, como o dólar, como o euro. Então, mas, vamos lá, pra eu poder entender o que você tá explicando, como que... Deixa eu ver se eu consigo reformular a pergunta de uma forma que você explique pra gente. Por exemplo, a Venezuela, vou dar o exemplo da Venezuela. A Venezuela tá um país quebrado, mas a Venezuela tem riquezas, certo? Ou as riquezas dela também acabam? Acho que a riqueza da Venezuela é o petróleo, né? Não, porque não tem uma reserva de óleo, tipo, 30 vezes maior que do Brasil, não é isso? Isso. Então, por que que o lastro desse dinheiro, por que que o lastro desse dinheiro é tão desvalorizado nesse país que tem essa riqueza? Não, mas o lastro é o que você pode fazer com aquilo. A riqueza embaixo da terra, ela não vale nada. A única riqueza que é útil é a que saiu de baixo da terra, não é isso? Você ter potencial não significa nada, não é isso ou não? O que significa o real, não é isso? Sim, sim. Exatamente. E uma coisa é o país ter riquezas, e a outra é o governo ter riquezas. E uma outra coisa é se o governo tá disposto a entregar essa riqueza ao dono da moeda, não é isso? O único motivo pelo qual as pessoas têm real, o único motivo pelo qual as pessoas têm real é porque o real tem custo forçado. As pessoas são obrigadas a receber... ...Brasil em relações reguladas... Caraca, cara. Alô, tá me ouvindo? Além do fato de ser a moeda que... Caramba. É, deu... Alô? Falaram que a live tá gravando um pouco, Renatão. A live... É. Minha internet aqui tá plena. É, pra mim também. Pra mim tá... Pra mim aqui tá fluindo bem também. Será que é o boicote? Será que é o boicote? Será? É. Alô?